Olá amigos youtube, gostei para vocês mais um vídeo de Subway Surfers, dessa vez vamos completar a primeira caçada semanal da atualização da Transylvânia na qual a gente tem que coletar 25 fantasmas para ganhar 7 chaves, vamos lá então para o gameplay com o personagem da atualização é claro bom galera, são poucos itens até pela grande quantidade de chaves que a gente vai ganhar né eu acho que é uma das melhores caçadas semanais que a gente teve até hoje, são muitas chaves, inclusive isso me surpreendeu bastante, me deixou muito feliz porque alguns dias atrás eu havia feito um vídeo para vocês, foi inclusive o último vídeo para a semana de Subway Surfers, da atualização do Quênia eu havia comentado sobre o que seria a caçada semanal perfeita para mim e eu falei que seria algo em torno de pelo menos 10 chaves, coisas do tipo e a gente chegou perto né, agora a gente nessa atualização aqui da Transylvânia já começamos com uma caçada semanal espetacular, muito boa claro a quantidade de itens alguns podem pensar é muito maior do que a quantidade de chaves que a gente vai ganhar de recompensa mas está valendo né galera, a gente tem que entender como eu já havia falado naquele vídeo inclusive que quando se trata principalmente das chaves, a Quilogames, a Cibogames estão perdendo dinheiro quando elas colocam muitas numa caçada semanal pois aí as pessoas vão estar ganhando bastante chave, talvez deixem de comprar, alguma coisa do tipo ou assistir anúncio né, que elas também ganhariam com isso aí no jogo então por isso que elas não colocam tanto e também por esse motivo que a gente tem que coletar uma quantidade consideravelmente grande perto da quantidade de chaves que a gente vai ganhar, mas está ótimo né galera, está muito bom tomara que as próximas caçadas semanais também tenham recompensas excelentes assim como essa que vem aí bastante coisa boa para a gente nas próximas semanas e por falar em semana, nos próximos dias aí vai começar a semana de Subway Surfers da atualização da Transylvânia para vocês então se você é novo no canal e ainda não está inscrito se inscreve aí para não perder os próximos vídeos dessa atualização do Subway Surfers que vai render muitos vídeos para o canal, tem bastante conteúdo que eu quero trazer para vocês e nossa, estou esbarrando bastante aqui, o Frankenstein está me seguindo bastante aqui no gameplay que é o guardinha né, não sei se ele está com uma roupa diferente ou ele realmente se transforma no Frankenstein sempre nessas atualizações aqui de Halloween e nessa semana que eu estou postando esse vídeo agora aqui para vocês está rolando a semana de Minion Rush no canal gostaria que vocês deixem o apoio de vocês aí também tá se possível dá uma assistida, confere aí que é um jogo muito bacana provavelmente muitos de vocês já conferiram, já jogaram até Minion Rush então confere né, durante essa semana que eu estou postando esse vídeo agora aqui para vocês todo dia às 10 da manhã eu estou postando Minion Rush para vocês durante uma semana inteirinha assim como eu faço com Subway Surfers né mas não se preocupe, Subway não vai diminuir frequência no canal nem nada do tipo então não deixe de dar o seu apoio lá nos vídeos de Minion Rush que eu estou postando de manhã durante essa semana aí no canal que são vídeos bem bacanas que eu estou fazendo lá para vocês também mostrando muita coisa legal agora que o Minion Rush voltou até atualizações para Windows e que eu estou jogando bastante o game também não esquece também de deixar o seu gostei nesse vídeo tá para apoiar o trabalho do canal, se possível compartilha no seu Facebook eu agradeço muito e bom, vocês podem ver que está demorando para aparecer o item né galera pois bem, eu demorei bastante para conseguir esses 24 itens que eu coletei aí anteriormente porque está meio zoado cara, às vezes aparecem os itens com bastante facilidade teve alguns momentos aqui que apareceu um item já em 15 segundos depois apareceu o outro mas às vezes estava demorando 2, 3 minutos para aparecer um fantasminha para a gente estar coletando aqui para a caçada semanal então está bem aleatório a frequência que aparece eles até que enfim, olha só, agora coletei o último aí para essa primeira caçada semanal da Transilvânia e por falar no Minion Rush, só um recadinho rápido aqui para a galera é que os vídeos que eu gravei para vocês foi alguns dias atrás que eu estou postando agora todo dia de manhã para vocês né foi alguns dias atrás e já atualizou o jogo e ele está tendo mais conteúdo novo ainda agora tem o Safari Minion lá então se essa semana de Minion Rush que eu estou fazendo aqui para vocês durante essa semana pegar bastante gostei eu pretendo fazer mais tá galera e não se preocupem, semana de Subway Surfers continua normal caçadas semanais, vídeos aí sobre algumas curiosidades de Subway continuam normalmente no canal mas se essa semana de Minion Rush receber bastante apoio eu também vou fazer uma semana de Minion Rush uma vez por mês aí para vocês, beleza? vai ser bem bacana se vocês deixarem o apoio de vocês nos vídeos de Minion vamos pegar aqui um jetpack para a gente dar mais uma explorada na parte superior aqui dessa atualização porque eu não cheguei a mostrar tudo para vocês o vídeo de atualização sempre acaba faltando alguma coisinha para mostrar né eu havia pegado um jetpack lá no vídeo da atualização mas não mostrei tudo tem algumas partes superiores que eu acabei não passando inclusive tem uma parte que dá para você andar a pé se você conseguir chegar na parte superior dos geradores lá que tem aquela eletricidade saindo dos geradores é muito bacana, você passa no meio mesmo daqueles raios elétricos que é muito legal cara então tem bastante coisinha que eu acabo não mostrando em vídeo para vocês que fica como surpresinha mesmo aí para vocês estarem conferindo quando vocês forem jogar no gameplay de vocês e bom, vamos bater aqui para a gente recolher a nossa recompensa dessa caçada semanal excelente vamos lá ver o que a gente ganhou na mystery box normal 500 moedas, excelente e está aí nossas lindas 7 chaves muito bom né galera ótima caçada semanal tomara que tenham mais do nível dessa vamos aqui completar pois bem galera, mais era isso que eu tinha mostrado aqui para vocês eu gostaria da opinião de vocês do que vocês acharam dessa caçada semanal eu gostaria do apoio de vocês nos vídeos de Minion Rush que eu estou postando de manhã e também uma outra coisinha já que a gente ganhou 7 chaves eu gostaria que vocês deixassem no campo dos comentários quantas chaves vocês tem no momento no jogo eu estou lá com 1.055 e logo, como eu já falei para vocês eu vou postar um vídeo aí da super compra no Subway Surfers então deixem no campo dos comentários quantas chaves você tem pois bem galera, agora sim eu vou ficando por aqui um grande abração a todos e até o próximo vídeo fui! um grande abração a todos e até o próximo vídeo